Nossa, Adriano, olha o tamanho do pipão indo embora lotado, fi! É nada, aonde, Menor? Olha lá, moleque, lotadão de linha, fi! Ô, louco, Menor, nossa, pipão brabo, hein, mano? Para pra mim aí, cê maldade, véi! Vai parar pro C, não sou seu pai não, fi, ó, vai atrás de seus pipa, ficar parando pipa pro C, ó! Ô, louco, Menor, aí eu ergo com C, mano, cê maldade, véi, ó! Ah, parei, vai segurando, moleque! Ah, moleque, estourei, vou logo erguer o pipinho, né? Ah, cê vai erguer se cê for atrás de bambu e fazer um pipa pro C, porque esse daqui eu vou picar, fi! Como assim, Menor, pipão mó da hora e cê vai picar, mano? Por acaso cê já viu algum pipeiro de verdade trazendo o pipa embora? Pipeiro que é pipeiro, apara o pipa e depois pica, fi! Pipeiro otário, né, só se for, ó, traz um pipa aí, cê maldade, mano, cê maldade mesmo, Menor! Que traz o quê, moleque? Eu vou picar, ó, tô nem aí! Cê que sabe, mano, fica na desumildança aí que cê vai ver, hein? Piquei! Ih, manda outro, seus otários! Mano, que maluco otário, velho, cê picou o pipa mesmo!